Conseguimos o cartão de crédito Itaú Uniclass Signature e nesse vídeo vamos te contar tudo o que você precisa saber sobre ele. Quais são os benefícios? Tem programa de pontos e anuidade? Fica comigo que eu vou te responder essas e outras perguntas. E se no final você gostar, eu vou deixar na descrição um link para a solicitação desse e de outros cartões Itaucard. Bora lá? A primeira coisa que vocês precisam saber é que existem duas versões desse cartão. O cartão múltiplo que está disponível só para correntistas do Itaú, tem cobrança de anuidade e programa de pontos e o cartão puro crédito tem anuidade grátis e é sem programa de pontos. Eu vou começar falando o que diferencia uma versão da outra e depois a gente cita as características e benefícios que ambos têm em comum. O cartão Uniclass Signature com programa de pontos acumula 1,5 pontos a cada 1 dólar gasto na fatura do cartão. Esses pontos, para quem não sabe, podem ser trocados dentro do programa por produtos na Itaú Shopping, cashback na fatura do cartão, experiências e viagens ou então transferidos para programas de milhas aéreas. E para ter direito a esse benefício, infelizmente existe uma cobrança de anuidade nessa versão que atualmente é de 12 vezes de R$56,50. Porém, apesar de ser um valor salgado, existem algumas maneiras de conseguir isenção parcial ou total dessa cobrança, que são gastar a partir de R$2.000 na fatura, o que garante 50% de isenção, ou gastar a partir de R$4.000 na fatura, o que dá direito à isenção total da anuidade. Além disso, se você for correntista Itaú Uniclass e estiver no nível 3 ou superior do programa Minhas Vantagens, você também ganha isenção de 100% na anuidade do cartão. E para quem ainda não é cliente, mas pretende abrir uma conta no Itaú, caso seja aprovado nesse cartão múltiplo no momento da abertura, o cliente garante um ano de anuidade grátis. Isso pelo menos enquanto essa campanha estiver no ar, beleza? Já na versão puro crédito desse cartão, que é a versão que eu escolhi para mim, a anuidade é 100% grátis, sem a necessidade de atingir qualquer gasto mínimo na fatura. Porém, nessa versão, infelizmente, o cartão não pontua no programa de recompensas do banco. E agora que a gente já conhece as diferenças entre os dois cartões Uniclass Signature, bora falar das características e benefícios que eles compartilham entre si. Trata-se de um cartão internacional, com a tecnologia de pagamentos para aproximação, integrado às principais carteiras digitais do mercado, e emitido na bandeira Visa, com a variante Signature. Por ser Signature, ele conta com vários benefícios exclusivos da bandeira, principalmente na categoria de viagens, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela, para quem quiser pausar e conferir a relação completa. A gestão do cartão é 100% digital pelo aplicativo da Conta Itaú, pelo app Itaú Cartões. É por lá que você vai gerar um cartão virtual para fazer compras online com segurança, acompanhar os gastos, realizar o pagamento das faturas, e aproveitar as ofertas e cashbacks em dezenas de lojas parceiras da Itaú Shop. Além disso, ele permite a solicitação de até três cartões adicionais, dá direito a meia entreada promocional na rede de cinema Cineá, desconto em farmácias, e participa dos programas iPhone pra sempre e Samsung no Itaú. Para quem não conhece, esses programas são parcerias da Apple e da Samsung com o Itaú, que oferecem a possibilidade dos clientes financiarem a compra de um smartphone com condições especiais. Eu vou colocar aqui na tela também, para quem se interessar entender direitinho como funciona. Bora falar agora sobre a aprovação e limites iniciais do cartão Uniclass Signature. No meu caso, eu sou correntista Itaú há vários anos, porém não movimento minha conta com frequência no dia a dia. Mesmo assim, fui aprovada nesse cartão na versão sem anuidade, com limite inicial de R$ 3.700. Já a minha irmã, que também é correntista do Itaú e movimenta mais a conta dela do que eu, viu no aplicativo dela que o banco tinha uma oferta desse mesmo cartão com limite inicial de R$ 4.500. Além disso, nas pesquisas que eu faço pela internet para ver os comentários de outros clientes, descobri que tem muita gente sendo aprovada com limites ainda maiores. Mas lembrando que quem tem um relacionamento breve com o banco, pode sim ter facilidade na hora de ser aprovado nesse cartão e receber um limite bacana, desde que o histórico de pagamentos esteja positivo e o nome limpo. Já para quem não tem nenhum relacionamento breve com o Itaú, ainda assim eu não vi comentários reclamando do limite inicial também não. Por isso, agora pode ser um ótimo momento para quem ficou interessado solicitar e tentar garantir um bom limite inicial. Falando um pouco sobre o cartão físico, ele chegou no endereço cadastrado em São Paulo, capital, seis dias corridos após a aprovação. Veio nesse encarte simples de correspondência, com algumas informações e inscrições para o desbloqueio. Ele tem o design vertical, nessa cor azul, característica da conta Uniclass, e os dados tanto do titular quanto do cartão ficam na parte do verso, assim como o símbolo da função de aproximação. E como o meu cartão funciona somente na função crédito, vem também essa informação aqui atrás. Vamos agora ao nosso veredito sobre o cartão Uniclass Signature. Na versão com anuidade e programa de pontos, vou dizer para vocês que eu acredito que tem opções bem melhores no mercado para quem tem a pretensão de acumular pontos ou milhas. Porém, como o gasto mínimo para zerar a anuidade desse cartão não é tão alto, pode acabar valendo a pena para quem tem essa média mais elevada de 2 ou 4 mil reais em compras por mês. Já a versão sem anuidade, embora não conte com o programa de pontos, tem outros benefícios interessantes do Itaú e da bandeira Visa Signature, que podem sim valer a pena no dia a dia. Isso fora os limites iniciais que o banco vem liberando, que pelo menos por enquanto estão acima da média dos concorrentes. Por isso, nós consideramos sim esse cartão uma excelente opção para ter na carteira. E agora me conta aqui embaixo nos comentários. Você tem algum cartão de crédito do Itaú? Acha que vale a pena pagar a anuidade para ter direito ao programa de pontos? Aguardo sua participação. Deixa também o like, inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.